Bem-vindo de volta, pessoal! Meu nome é Vitória e está começando mais um Pinheirinhos TV. Roda a vinheta! Galerinha, nossa semana está chegando ao fim. Que tal agradecermos por tudo que aconteceu essa semana? Vamos orar? Oi, pessoal! Hoje a gente vai orar agradecendo tudo que o Senhor tem nos dado. Papai do céu, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem provido nas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem nos dado infinitas alegrias. Te agradecemos pela nossa casa, pela nossa comida. Te agradecemos pelo trabalho do papai, da mamãe, pela saúde dos nossos familiares e dos nossos amigos. Muito obrigada também, Senhor, porque o Senhor nos dá uma igreja, Pai, para que a gente tenha nossos amigos, nossos irmãos em Cristo juntos da gente. Em nome de Jesus, amém. E aí, pessoal? Que tal a gente animar o nosso dia com os nossos dois amigos queridos? Isso mesmo, o Milton e a Nina. Vem, Milton, menina! Meu melhor amigo tem nome. Meu melhor amigo tem nome. Meu melhor amigo tem nome. E o nome dele é Jesus. Olá, pessoal! Tudo bem com você, Milton? Tudo. Tô bem demais. E você, Nina? Eu tô muito bem. O ano tá passando muito rápido, né? Verdade. Já estamos praticamente terminando o ano, né? Nossa, tá quase no Natal. Daqui a pouco tem gente enfeitando a casa, juntando gente. Comendo junto, né? Isso é muito bom. Eu amo o Natal. Amo demais. Eu também amo o Natal. É a minha festa preferida. Você sabe qual que é o significado? Não tem o significado Natal? Você sabe de onde começou o Natal? Onde começou? No Natal, a gente comemora o nascimento de Jesus. Você sabe como é a história do nascimento de Jesus? Não. Você vai me contar, Milton? Sim. É o aniversário mais importante de toda a história. Sério? Que demais. Nina, um anjo apareceu pra Maria. Maria, a mãe de Jesus. Quando ela era bem novinha, ela disse assim, ó. Você vai ter um filho. Ela tomou um susto. Mas ela não podia ter um filho? Podia. Só que ela era bem nova ainda. Ela nem era casada. Ah, entendi, Milton. E aí, Maria perguntou pro anjo. Como? Se eu não sou nem casada. E aí, sabe o que o anjo falou? O que o anjo falou, Milton? Que o Espírito Santo de Deus viria sobre ela e o bebê seria filho de Deus. Jesus. Que demais. Que demais. Mas, Maria, não tinha nem um namorado? Ela era noiva de José. E aí, José não conseguiu acreditar muito nessa história de anjo aparecendo, falando que ela ia ficar grávida. Então, sabe o que aconteceu? Não. Aconteceu um milagre. O anjo visitou José também. E tirou essa dúvida dele aí. E falou assim, ó. Maria, ela não tá mentindo. Ela vai ter um filho mesmo. E o bebê será filho de Deus. O seu nome será Jesus. Ah, então assim foi a história do nascimento de Jesus? Isso. E aí, assim, José, ele se casou com a Maria. Muitos meses se passaram. A barriga foi crescendo. E aí, eles viajaram pra Belém. Mas não é o Belém daqui do Brasil, não, Nina. É lá do Oriente Médio. Ah, entendi. Pensei que era aqui do Belém do Pará. Não, Belém do Pará, aqui, é muito bonito. Eu gosto pessoal de lá. Mas não é desse Belém, não, que Jesus nasceu. Entendi. Então, eles foram para Belém? Eles foram pra Belém por ordem do governo. Eles tinham que fazer uma contagem. Uma contagem? Contar um, dois, três, quatro, isso, até dez? Isso. Pois, José era de Belém. Então, eles tinham que contar lá pra ver quantas pessoas do povo tinha. E aí, eles foram pra lá. Então, eles foram pra lá com Maria grávida de Jesus? Isso mesmo. Isso mesmo. E aí, depois dessa longa viagem, chegou a hora do bebê de Jesus nascer. Então, Jesus nasceu durante a viagem? Isso. E como foi toda essa correria, tudo estava cheio. Sabe onde que Jesus nasceu? No cavalo. Não num cavalo, mas foi numa estrebaria. Esteu o quê? Estrebaria. Aonde ficam os bichinhos, os cavalos. Ah, entendi. Não tinha lugar pra ele nascer? Não tinha nenhuma casa? Não tinha. E como Maria estava dando a luz, esse foi o jeito que eles conseguiram pra que o bebê nascesse. E ele nasceu, colocaram panos nele, e ele foi deitado numa cama de palha. E sabe qual o nome que deram? Jesus, né Milton? Jesus nasceu. Foi uma alegria tremenda. Foi tanta alegria. Foi tão bom, pois o Filho de Deus agora estava entre nós. Deus enviou o Filho dele. Nina. Oi, Milton. É tão importante esse nascimento que a gente comemora até hoje. No dia 25 de dezembro. Agora entendi o significado do Natal. Isso. Esse dia é só pra gente lembrar e pra comemorar o nascimento de Jesus. Muito bom saber dessa história do nascimento de Jesus. Bom demais. Que bom que Deus enviou o Filho dele pra gente aqui na Terra, pra perdoar todos os nossos pecados e nos dar vida eterna. Que demais, Milton. Eu gostei muito dessa história. Eu também, eu amo falar sobre Jesus. Jesus é tudo pra gente, né Nina? Isso mesmo. Tudo pra gente. E tomara que ele seja tudo pro pessoal que nos acompanha aí de casa. É isso mesmo, pessoal. Então, pessoal. Que Jesus seja tudo pra vocês. E amanhã, estamos ligadinhos aqui de volta. Foi muito bom estar com vocês. Tchau, pessoal. Meu melhor amigo tem nome Meu melhor amigo tem nome Meu melhor amigo tem nome E o nome dele é Jesus E aí? Você já decorou qual o nosso versículo da semana? Se ainda não decorou, não tem problema. Você pode decorar hoje. Vamos lá? Faça todos os sinais junto com a gente. Porque esse é o Bíblia para todos. Oi, crianças. Vamos fazer o nosso versículo em Libras? Pois o salário do pecado é a morte Mas o dom gratuito de Deus É a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor O salário do pecado é a morte O salário do pecado é a morte Eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor Romanos Capítulo 6, versículo 23 Estamos de volta com Pinheirinhos TV E agora, o que você acha de chamarmos o nosso repórter da alegria? Oi, crianças. Tudo bem com vocês? Olha quem está de volta Pois é, sou eu mesma A repórter Alegria E hoje eu estou aqui para trazer Boas notícias Afinal, criança também é bem informada, né? E eu tenho uma pergunta muito especial para fazer para vocês Vocês gostam de ir para o cinema? Aquele que tem aquela tela gigante E faz um som muito alto Pois é, faz tanto tempo que a gente está sem poder ir, né? Ai Mas como a repórter da alegria sempre traz boas notícias Eu vim dizer uma coisa muito legal Que fizeram lá longe em Paris Vocês sabiam que lá foi criado um cinema flutuante? Olha que legal, criançada Nesse cinema, as pessoas assistem os filmes nos barquinhos Respeitando o distanciamento social Que pena que isso é em Paris, né? Fica tão longe da gente Meio complicado, né? Mas Mesmo a gente não podendo ir no cinema O importante é que a gente ainda pode ficar em casa Assistindo Pinheirinhos TV Daí mesmo onde você está Seja longe Seja perto Não importa onde você esteja Você pode acessar o nosso canal no YouTube E assistir a gente Bem de pertinho Sabe o que a Bíblia nos ensina? Lá em Filipenses 4, 8 É Ela ensina a gente a ocupar nossa mente com coisas boas Fala assim, ó Pegue a sua Bíblia e acompanhe esse versículo comigo Filipenses 4, 8 Tudo que é verdadeiro Tudo que é puro Tudo que é amável Seja isso o que ocupe o vosso pensamento Sabe o que isso significa, pessoal? Que nada de ficar assistindo por aí Coisas que não são legais, hein? Coisas que afastam a gente de Deus Ao invés disso Assistam Pinheirinhos TV Combinado? Esse é o meu recadinho de hoje Até a próxima, amiguinhos! Você está curtindo o nosso programa? Não perde nenhum! Pois é! Não perca tempo! Mande um vídeo seu aqui pra gente A gente está louco pra ver o seu rostinho por aqui Mas agora, preste bastante atenção Sente no sofá Pegue sua Bíblia Porque vai começar o Curiosidades Bíblicas Olá, meninas e meninos Olá, adultos e velhinhos Tudo bem com vocês? Meu nome é Antonieta e está começando mais o Curiosidades Bíblicas Galerinha, a nossa primeira pergunta de hoje é Qual foi o primeiro nome que Abraão teve? Vocês lembram? Pensa aí Peraí que eu não sei, vou pensar Abraão Israel? Ismael, Ismael O primeiro nome de Abraão foi Abraão Deus mudou o nome dele Porque disse que ele seria pai de muitas nações Essa história a gente consegue ver lá Em Gênesis 17, versículo 5 Agora, eu quero saber se vocês sabem Qual foi o primeiro nome do apóstolo Paulo Vocês se lembram? Pensa aí Eu tenho certeza que vocês sabem E a resposta da nossa segunda pergunta é Saulo Esse foi o primeiro nome do apóstolo Paulo E a gente vê essa história lá em Atos, capítulo 9 Isso mesmo Até mais, galerinha Com mais curiosidades bíblicas E aí, pessoal? Está preparado para a nossa história de hoje? Fique aí Porque essa é a hora da história Eu vou contar para vocês A história do batismo de Jesus Ela está escrita no livro de Mateus, capítulo 3 Mas para contar essa história Eu vou começar com outro personagem João Batista Deus chamou João Batista Para preparar o caminho para Jesus Deus pediu para João Batista Anunciar sobre a sua vinda Então, por onde João passava? Ele falava com as multidões Eram muitas pessoas E ele dizia Arrependam-se O reino de Deus está próximo O Messias está chegando E então Todos que se arrependiam Eram batizados por João No Rio Jordão Arrependam-se E sejam batizados E assim Um por um Que reconhecia os seus pecados Era batizado por João Nas águas do Rio Jordão Homens e mulheres Todos eram batizados por ele Até que um dia Quando João Batista Estava falando com a multidão Apareceu Sabe quem? Jesus O Messias E então João ficou muito feliz Com a chegada do seu mestre Jesus Falou para João Batista Batizá-lo Mas João Batista logo disse Não senhor Eu não sou digno De te batizar Eu não sou digno Nem de tirar Os seus sapatos Mas Jesus Disse que era Para batizá-lo Pois isso serviria De testemunho Então João Batista Batizou Jesus Quando o batismo Terminou O céu se abriu E a Bíblia diz Que uma Pomba apareceu E do alto céu Se ouviu Uma voz Este É o meu filho amado Em quem tenho Grande alegria Era a voz Do próprio Deus Dizendo Em como ele estava Satisfeito E alegre Com seu filho Jesus Quantas coisas A gente aprende Com essa história Primeiro Que Jesus É o filho de Deus O Messias prometido E que Quando há Arrependimento Há também O batismo E você Já conhecia Essa história? Já sabia Que os servos De Deus São batizados? É muito bom Conhecer um pouco Mais sobre a Bíblia Não é mesmo? Pessoal O fim de semana Está aí Vamos louvar A Deus Com Cristo no barco Tudo vai muito bem Vai muito bem Vai muito bem Com Cristo no barco Tudo vai muito bem E passa o temporal Passa o temporal Passa o temporal Passa o temporal Com Cristo no barco Tudo vai muito bem E passa o temporal Mais uma vez Com Cristo no barco tudo vai muito bem Vai muito bem Vai muito bem Com Cristo no barco tudo vai muito bem E passa o temporal Passa o temporal Passa o temporal Com Cristo no barco tudo vai muito bem E passa o temporal Viu só? Passou! Prepare lápis e papel Porque o recado é do céu Vamos conversar Sabe por quê? O mestre ensinou a orar O mestre ensinou a orar O mestre ensinou a orar Prepare o seu coração Falar com Deus não é repetição A porta você vai fechar Sabe por quê? O mestre ensinou a orar O mestre ensinou a orar O mestre ensinou a orar Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha ao teu reino Faça-se a tua vontade Assim na terra como no céu Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Dá-nos hoje Perdoa-nos nossa dívida Assim como perdoamos Aos nossos devedores Aos nossos devedores E não nos deixes cair Em tentação Livra-nos do mal Teu é o reino O poder e a glória Para sempre Amém Teu é o reino O poder e a glória Para sempre Amém O mestre ensinou a orar 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 O mestre é Jesus O mestre é Jesus O mestre é Jesus O mestre é Jesus Amém E até mais E até mais